Aqui no Arena a gente tem informação, tem opinião, tem análise, contextualização e tem muito bastidor também. Eu sei que o Uribe tem bastidor a respeito do auxílio emergencial, do envio, do orçamento, prevendo 400 reais para o ano que vem pelo governo Bolsonaro. O que é que você tem para a gente, Uribe? Olha, está saindo até fumacinha no Ministério da Economia, porque estão quebrando a cabeça para tentar fazer algum tipo de sinalização de que o governo federal não desistiu do auxílio Brasil de 600 reais. Mas os técnicos do Ministério da Economia agora tentam sinalizar no próprio texto da LOA que caso haja espaço orçamentário, receitas extras, aumento de arrecadação, como disse o Molica, as desestatizações ou até mesmo a possibilidade de vinculá-la a uma reforma tributária, que há uma predisposição do governo federal de conseguir chegar a 600 reais. Então a grande ideia agora neste momento é tentar combinar com os russos, ou seja, tentar dar uma sinalização para a população, já que o governo federal tem perdido a queda de braço de convencer a população mais carente de que o benefício será de 600 reais, de que a promessa não foi rompida. Mesmo que você mantenha os 400 reais previstos na LOA, o texto pode indicar no seu início que há uma predisposição. Se não tiver no texto, pelo menos na entrevista à imprensa destes secretários do Ministério da Economia. A questão é que o PT já está preparado para dizer que uma coisa é o discurso, outra coisa é o texto da LOA. E há tendência que o texto da LOA mantenha os 400 reais.